Quem ganha dinheiro é aquele que ama verdadeiramente o que faz. Quem ganha dinheiro não pensa no dinheiro, pensa em fazer bem feito. A realização, a consequência natural é o dinheiro. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Mas você transmite credibilidade? Você vende ou você é conselheiro? Você tem autoconfiança? Leia, se fortaleça, o conhecimento é a base de tudo. Realmente o curso é muito bom, a gente está aproveitando cada instrução que a gente recebe, passando todos os dias para os nossos vendedores. E acredito que o que vem trazer para a Joinville é a inovação. Essa é a palavra-chave que hoje em dia nos tempos difíceis a gente tem que procurar cada vez mais para poder estar se sobressaindo no mercado. Hoje quem não tem conhecimento não consegue absolutamente nada. Então se especializa no que você faz, se torne o melhor, busque conhecimento sempre. E administre o seu tempo de uma forma forte. Para todos que venham fazer parte aqui do treinamento, tenho certeza que vai agregar muito. O Nether é espetacular, a KLA é uma empresa que vem trazendo coisas inovadoras. Nether, show de bola, o treinamento foi excelente e estou saindo daqui um avião, ou melhor, um trem, porque mineiro anda de trem. E uma vez embalado, nada para. Super indico, obrigada. Eu participei, gostei e aprovei. Agora estamos confraternizando, construindo uma rede de contatos e, claro, planejando muitas vendas. Conheça a KLA Escola de Vendas. 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 Legenda Adriana Zanotto